Um incêndio no térreo do almoxarifado da prefeitura de Periquito destruiu papéis eletrodomésticos e produtos alimentícios. Aí, ó, no local funcionava provisoriamente a dispensa da administração até que o almoxarifado principal ficasse pronto, né? Deixa eu chamar o Roberto Tomás, que ele tem detalhes desse caso. Ih, Tomás, o pior é quando queima documento, né, Tomás? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, Nicomédias, um prejuízo enorme, pois não dá pra recuperar se for documentos, né, de muito tempo arquivados. Segundo informações, o prédio possui dois pavimentos e o fogo começou no térreo e se alastrou rapidamente no local que é usado como um depósito temporário da prefeitura de Periquito, onde eram guardados produtos alimentícios, papéis, os eletrônicos também, e o fogo, segundo o corpo de bombeiros, estava concentrado nos fundos desse local. E aí, precisaram de usar aproximadamente 25 mil litros d'água pra poder conter o incêndio, depois fazer o rescaldo também, pra poder dominar completamente. E ainda será visitado o local por uma equipe da Defesa Civil para avaliar o prédio e os danos também causados aí, já que o almoxerifado da prefeitura está sendo construído, o local oficial, né, da prefeitura de Periquito, onde vai guardar os materiais de trabalho. Segundo informações, também foram queimados nesse incêndio aí 10 aparelhos de ar-condicionados, 8 geladeiras, 5 congeladores, 120 caixas de leite e 40 com óleo de cozinha, 30 fardos de arroz, 8 de açúcar, 12 de feijão, além de 80 caixas de cadernos que eram para ser distribuídos para as crianças, 14 de papéis e materiais de escritório. Então, um prejuízo que ainda vai ser contabilizado pela prefeitura, que leva esse impacto aí justamente no início do ano letivo de 2024. É, o problema é o que é perecível, objeto eletrônico, documento, aí é uma trabalheira depois, hein, Tomás? Misericórdia. É, o importante é que está tudo sob controle agora, né? Prejuízo, né? Obrigado, viu, Tomás?